Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é, meu Deus do céu... Quando a gente fica em casa, a gente fica perdida, né? Hoje é quarta. Isso, hoje é quarta. Segunda e terça, não gravei nada pra vocês. Estou naqueles dias, então, gente, desânimo total. Eu fico com dor, eu fico... Enfim, eu só quero ficar deitada e fazendo nada. Mas a casa precisa ser cuidada, então eu arrumei a casa, enfim. Bom, estou indo comprar algumas coisinhas e esse final de semana eu tenho um casamento. Já comprei a roupa do casamento, depois eu vou mostrar pra vocês. Calma, não vou ser madrinha, não vou. Mas eu não tinha um vestido pra ir pra casamento assim, né? Mais chiquezinho. E aí eu comprei um vestido, ganhei um outro da minha mãe. Comprei um sapato e uma bolsa. Quando eu voltar eu mostro pra vocês. Eu vou ali porque eu vi uma blusinha baratinha e eu quero confirmar se ela cabe em mim, se realmente ela é baratinha. Esse barulho é que estão limpando aqui o condomínio e aí estão cortando grama, sabe? Então é isso, gente. Partiu. Já já eu volto. Eu não vou levar a câmera porque é perigoso, né? Mas já já eu estou de volta. Estou de vestido, como vocês sabem, chinelo e uma bolsa só pra poder carregar as coisas. Então até daqui a pouco. Bom, gente, já cheguei. Tomei um banho porque eu estava suada. Está muito calor esses últimos dias. Eu acho que em todo lugar. Me comenta aqui embaixo se na cidade como é que está este calor e quantos graus está fazendo. Porque aqui em São Paulo está fazendo muito calor. Inclusive eu coloquei um vestidinho porque é a melhor coisa pra poder ficar em casa. Bom, eu fui fazer algumas comprinhas. Eu estava precisando de algumas roupas. Faz tempo que eu não compro roupa pra mim. E agora com o calor, principalmente pra igreja, eu estava precisando de vestidos e saias pra poder, né? Quando eu for cantar lá na frente. Quem não sabe, eu sou evangélica. Sou da igreja Batista. E eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja. E não é assim tão legal ficar cantando de calça. Então, assim, quando eu não tenho um vestido que eu já tinha usado, enfim. Eu uso calça, né? E procuro sempre usar uma calça menos justa, blusinha mais comprida, enfim. Mas no calor, não dá pra ficar usando calça porque começa a grudar nas pernas, gente. Dá um calor que, olha, só de olhar a calça já me dá um desânimo. Então eu estava precisando de comprar alguns vestidos. E a pessoa aqui tem 1,80m de altura. Então vocês sabem que não é tão fácil de achar roupa assim, né? Em qualquer lugar. Então essa semana eu fui em Santamaro com a minha mãe. Sim, eu moro em São Paulo. Moro no lado da Zona Sul. E aí eu fui em Santamaro com a minha mãe. E como esse final de semana eu tenho um casamento, eu precisava comprar um vestido pra ir pro casamento também. Porque eu não tinha nada, nada, nada de vestido assim pra festa. Como vocês sabem, eu sempre sou madrinha dos casamentos que eu vou. E dessa vez, como eu não vou ser madrinha, eu não tinha um vestido bonitinho pra ir, né? Como convidado. E aí eu resolvi comprar um vestido. Minha mãe me deu um. Comprei um sapato e uma bolsa pra mostrar pra vocês. Hoje eu fui andar, né? Andar assim de carro, né? Porque sabe que a pessoa aqui é preguiçosa. E como eu não fui pra academia, eu tinha que ter ido caminhando, sim. Mas é muito longe, gente, da preguiça. Enfim, fui em duas, três lojas. E aí eu comprei algumas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês. A Roberta ainda nem sabe, vai ficar sabendo, acho que agora, nesse vídeo. Porque eu nem falei pra ele que eu ia comprar. Mas, enfim, foi coisas baratinhas e eu quero compartilhar com vocês. Quem sabe perto da casa de vocês tem essa loja e vocês conseguem encontrar coisas baratinhas. Não é publi, é apenas compartilhando as coisas que eu comprei e que eu estava precisando de verdade. Não comprei porque, ah, eu vou deixar quando eu usar. Não, estou precisando mesmo e por isso que eu comprei, tá bom? Então vamos lá ver o que que é. Deve ser o Roberta que tá me chamando no WhatsApp. Bom, eu fui na loja de cosméticos e comprei a minha base. Estou usando essa base aqui da Ruby Rose. E eu estou adorando. Essa aqui é a minha cor L4. Então, eu uso da Vult e uso essa aqui. E essa aqui eu estou adorando, é o tom da minha pele. Comprei também dois fortalecedores de unha. Vocês falaram, mini, compra casca de cavalo e de cravo. Aí eu encontrei dessa marca aqui, ó. Foca, colega. Peraí, gente, que ela não está querendo focar. Bom, gente, comprei dessa aqui lá. Hoje não está querendo focar, mas, ó, é casca de cavalo esse. E esse aqui também é base e óleo de cravo. Fortalece, recupera e o que? Hidrata as unhas e cutículas. Então, comprei esses. Paguei 12, paguei 2 e pouco. Comprei esse pó aqui, compacto da Fenza. Paguei 3 e pouco. É só para eu colocar por cima da base. Então, não tem um pó certo, não. Compro sempre qualquer um. O meu foi o 03. Comprei cílios, que eu quero aprender a colocar cílios. Eu vejo as meninas colocando e me dá uma vontade. Comprei esse 5,99, porque eu não vou comprar um cílio caro e depois eu estrago o cílio. Então, eu comprei esse baratinho para ver se eu consigo e depois eu compro os mais caros. Paguei 5,99 em cada um. E aí, a mulher me deu esse aqui de brinde. Sei lá para quê, mas, enfim, vai ser algum lugar para eu guardar mais treco, que eu adoro. Bom, eu fui nas pernambucanas, comprei calcinha, que eu estava precisando. Calcinha, não precisa mostrar. Paguei 32 reais e comprei essa blusinha também nas pernambucanas, que eu paguei 19 reais. Tamanho G e estava de 29 por 19. Estou precisando de blusinhas também, então comprei essa. Ela é básica de listra e só a golinha tem um detalhe meio vinho, meio rosa, sei lá. Eu vou colocar essas roupas para mostrar para vocês como ficou. Então, primeiro eu vou mostrar e depois eu coloco no corpo para vocês verem, tá? Em Santamaro, eu comprei essa bolsa, que é de festa, sabe? E eu paguei 20... não, 30 reais. E aí, ó, bem básica mesmo. Ela tem um brilhinho, bem simples. E é só para a gente carregar assim, quando a gente vai, né, para o casamento. Casamento, gente, não é legal ir de calçadinhos. Eu sei que nem todo mundo tem uma calça social, uma calça bonita para ir. Mas se você tiver um vestido, uma saia, é muito mais bonito você ir para casamento, tá? Então, é uma dica minha para vocês. Então, quando você for convidado para casamento, não vá de calçadinhos. Vá com uma calça social ou põe uma leg com uma camisa por cima bonito, uma sapatilha, enfim. Mas calçadinhos não é legal. Comprei, ó, mas eu volto a dizer, se você não tem, vai. Mas se você tiver essa opção de poder escolher uma calça social ou um vestido, aí sim. Mas se você não tiver, vá com a sua roupa, não deixe de ir para o caso de roupa, né? É só uma dica de quem quiser, né? Enfim, vocês entenderam. Bom, comprei essa cinta aqui para usar com vestido. Agora que eu estou emagrecendo, graças a Deus, está ficando um pouco o negócio mais flácido. E aí, às vezes, fica a pochetinha. Então, eu comprei aqui para testar essa cinta liga. Vamos ver se vai... Cinta liga? Sei lá, sei como é o nome disso. Para colocar debaixo do vestido, para me deixar mais acenturadinha. Paguei R$29,00 na loja Torra Torra. Gente, peguei o tamanho GG. Já provei e ficou certo em mim. Só preciso colocar debaixo do vestido. Comprei esse vestido também numa loja chamada Cris Clothing. Essa loja aqui, ó. Peguei tamanho GG. E eu amei esse vestido, porque ele é no formato meio midi, assim, ó. Ele é bem comprido, vai até o joelho. Mas no corpo ele fica lindo, lindo, lindo. E eu vou mostrar para vocês, tá? Esse vestido eu paguei R$159,00. Ele não é barato, gente. Mas você vê que é um tecido bom. E que é um vestido que vai durar por um bom tempo, né? Esses vestidos que a gente compra em loja, né? Tipo, sei lá, enfim. Mas é um vestido bom. Esse aqui eu ganhei da minha mãe. Que ele é um vestido, porém, parece que é saia e blusa. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Ele é assim. Aí, isso aqui é grudado. Aí, parece que é saia e blusa. Mas não é. É um vestido. E ele é muito lindo também. Comprei na mesma loja. E esse foi R$169,00. Não são baratos, volto a dizer. Mas são vestidos bons. Que você pega no tecido e vê que o negócio é bom mesmo, sabe? E aí, comprei esse sapato. Porque eu não tinha sapato para usar. Que é da Beira Rio. O saltinho é bem baixinho. Porque como eu sou alta. E ele é de bico fino. É um escarpão. E é baixinho. Super confortável. E eu adorei, adorei, adorei. Vou provar já já para vocês verem. Fui na loja Kaedu também lá. E aí, eu comprei esses dois tênis. Esse está escrito Love. Da marca Glam Shows. Não sei que marca é essa. Está bem sujinho, encardido. Mas eu vou lavar e ele vai ficar branquinho. Paguei R$29,00 nele. E ele é super confortável. Não tem cardaço. Então, é só enfiar o pé aqui e está pronto. Aqui atrás tem esse detalhe prata. E eu simplesmente adorei. Estou muito nessa vibe de tênis branco. E no pé ele fica muito bonitinho. Coloco já já para vocês verem também. Comprei também lá na Kaedu. Esse tênis. Parece da Melissa. Mas não é da Melissa. É da Glam Shows também. Eu acho que é a marca da própria Kaedu. Ele é de plástico. E aí, ele de... Não sei quanto... Ele estava R$39,00, eu acho. De R$39,00 por R$20,00. R$19,90. E ele fica super confortável no pé. Eu sei que ele esquenta, porque é plástico. É que nem Melissa. Mas eu tenho Melissa aí. Super tranquilo. E eu achei linda essa cor, assim, meio nude. E para usar com vestido e saia, fica ótimo. Já já eu vou colocar para vocês verem também, tá? Lá na Kaedu, eu comprei também essa saia comprida. Como eu disse para vocês, estou precisando de saia para cantar. E ela eu paguei R$49,00. E ela tem um rasgo na perna, que já já vocês vão verem quando eu colocar. Não sei onde está o rasgo. Mas ela é comprida, assim. E é linda. Ficou linda no corpo. Eu adorei. Comprei também lá esse short jeans, meio compridinho, para eu poder usar quando eu quiser sair. Paguei R$39,00 também. Ó, R$39,00. E ele é super simples, básico, assim. Enfim, é um short jeans mesmo. Comprei essa saia cinza. Ela tem dois rasgos na lateral. E ela vai mais ou menos até aqui, assim, sabe? E aí eu paguei R$39,00 nela. Ó, R$39,00. E ficou linda no corpo. E com tênis. Vocês vão ver. Eu vou colocar com esse tênis aqui, ó. Ficou muito legal. Eu adorei. E por último, comprei esse vestido azul aqui. Que eu preciso fazer um acabamento aqui na frente dos peitos. Porque ficou mostrando os peitos. Mas aqui é só colocar um negocinho embaixo que já era. Deixa eu abrir ele aqui. Pera aí. O vestido é assim, azul. E aí ele vem com esse negócio aqui, ó. E aqui fica bem os peitos. Aí eu preciso arrumar aqui para fechar. Paguei... Deixa eu ver. Paguei R$39,90 nele. E ele também é super comprido. E vai até o joelho. Bom, então essas foram as minhas compras. E eu espero não comprar mais. Porque eu acho que tá bom. Comprei, ó. Um vestido. Dois vestidos. É... Dois vestidos. Um vestido. Uma saia. Duas saias. E dois vestidos. Aqueles dois vestidos não dá para ficar usando no dia a dia. Porque é vestido mais socialzinho. Então eu vou tentar usar mais para quando for casamento. Alguma coisa mais chique. Mas os outros é para bater cartão mesmo na igreja. Então eu vou provar aqui. E vou mostrar para vocês lá no espelho, tá? Então vamos lá. I'm just gonna close my eyes. I pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems. I don't care. I can't wait till sundown. Cause my body's aching. I just wanna dance. I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling hard. Everybody's carefree. Everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling hard. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night, feeling like we're young. Acting like tomorrow will never come. Counting every moment till we can come. Então, gente. Esse é o primeiro look. Esse é um vestido mid. Acho que é assim que fala. Que ele é bem apertadinho assim. E aí ele vai até o joelho. Coloquei o escarpão preto. E aí um cintinho aqui pra ele fazer uma cintura em mim. Coloquei a cinta aqui embaixo. Por isso que a barriguinha tá reta. E aqui em cima ele é meio que regata. Sei lá como é que fala. E tem esse acabamento aqui super bonitinho. O Mouto disse que é vestido de alfaiataria. Alguma coisa assim. E aí ele é nesse estilo. Eu adorei. Só estou na dúvida de qual vestido que eu vou usar. Se vai ser esse ou o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Bom gente. O próximo é esse que eu mostrei pra vocês. Ele aqui em cima ele é com essa agolinha. E aí aqui ó. Parece que é uma saia. Mas não é. É grudado ó. Tá vendo? Aí é a saia junto com a blusinha. Então fica um vestido. Eu gostei que eu fiquei com uma cintura bem fininha. Olha pra isso gente. Então eu curti isso. Aqui ó. Eu posso colocar um cintinho preto. Que eu ainda não coloquei. Mas eu posso colocar um cintinho preto. E aí o escarpão tá aqui. E é nesse estilo. Aqui atrás ele tem esse cortezinho. Deixa eu virar. Pera aí. Ó. Nas costas ele tem esse acabamento. Que fica abertinho aqui atrás. Tá vendo? E eu adorei. Tem um corte também ali. E é nesse estilo. E eu tô na dúvida se eu vou com esse ou com o outro. O que vocês acham? Coloca aqui embaixo que ainda dá tempo. Me ajudem aí. Aí aqui tá a bolsinha. E aí. Vou pro casamento assim. Ou com essa ou com a outra. Me diz aí. Bom gente. Eu vou mostrar agora pra vocês as outras roupas. Vou mostrar por aqui. Porque lá no corredor tava dando muito trabalho. Gente. Então vou mostrar por aqui mesmo. Isso aqui é a saia cinza que eu mostrei pra vocês. Coloquei o tênis novo ó. Que eu acabei de comprar. Preciso lavar. Porque ele tem cardidinho. E ó. Ela tem um rasgo aqui do lado. E ela tem um rasgo aqui do outro lado. E aí ela é tipo midi. Eu ainda tô com a cinta aqui que tá apertando. Já coloquei a blusinha que eu comprei. Pra vocês verem. Né. Ela já usando. Mas eu poderia colocar uma blusinha branca. Ou uma blusinha preta. Que eu acho que ia ficar num estilo super legalzinho. Ó. Posso colocar o colete também. Posso usar ela solta. Que também fica legal. Ó. Fica num estilinho também. E eu adorei gente. Porque eu estou precisando de saia. E aí ó. Pra ficar um negocinho. Assim tá até aqui ó. Pra ficar um negócio mais arrumadinho. Né. A gente põe assim por dentro. Pegar uma bolsa. Só pra gente ver como é que ficaria se eu fosse sair. Pode ser uma blusinha maior. Enfim. É só pra vocês verem como é que fica aqui o look. Ó. Eu adorei essa roupa. E esse tênis super confortável. Paguei 30 reais. Meu Deus do céu. Nem acredito. 30 reais. Coloquei o short. Só troquei a calça e coloquei o short. Pra vocês verem como é que fica. Não é muito curto. Nem muito comprido. Então dá pra mim sair na rua também. Quando eu quiser. E aí. Ele é cintura alta. Isso é muito bom. Porque segura a barriga. E eu adorei também esse look. Gente ó. Tênis. Short. E camiseta. Super básico. Dá pra você ir no mercado. Dá pra você ir no shopping. Num parque. Super confortável. Então gente. Ó. Essa é a saia. Que eu mostrei pra vocês. Comprida. Ela tem um rasgo. Aqui do lado. Coloquei com uma blusinha branca. E aí. Coloquei essa bolsa aqui marrom. Só pra vocês verem. Gostei que ela modelou bem. A minha cintura. Então. Deixou um pouco mais magra. E ó. De lado. Então ó. Curti. Só precisa colocar uma rasteirinha. E pronto. Posso ir cantar. Adorei. 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 Eu nunca tive uma saia comprida assim. Sempre de vestido. Saia curta. Curta assim. Até o joelho. Mas comprida assim. Nunca eu achei uma que ficasse legal em mim. Então dá pra usar. Dá pra usar outras estampas também. De blusinha rosa. Amarelo. Azul. Enfim. Dá pra mudar bastante. Gente. Esse é o vestido azul. Que eu falei pra vocês. Ele tem esse corte aqui ó. Que eu preciso tampar. Eu vou colocar um negocinho preto aqui dentro. Muita gente fala. Ai menina. Não dá nem pra perceber. Mas eu gente. Ah menina. Eu me sinto confortável assim. Então eu prefiro tampar. E ficar fechadinho. Que eu. Que né. Que vai me deixar mais à vontade. Ele é todo preto. Atrás ele tem um detalhe. Ó. Ele é todo azul na frente. Atrás ele tem esse detalhe todo preto. E eu adorei. O descido dele é grosso. Tô com a cinta. Mas eu posso usar o shortinho por baixo. Porque é bom. Porque ele dá uma modelada no corpo também. Né. E segura também a gordura. Mas eu adorei. Ó. Ele vem até o joelho. Dá pra poder ir pra igreja. Não sei se com tênis fica legal. Eu não sei o tênis preto. Mas depois eu provo. E assim gente. Baratinho. E eu adorei. Deixou com a fina. Com a cintura mais fina. E é isso que a gente quer né colega. Adorei. E esse é o tênis que eu falei que parece da Melissa. Super confortável no pé. Dá pra usar com calça. Com short. Vestido. Eu adorei. Achei ele super fofo. E 20 reais. Colega. Fala sério. Adorei. Vai dar um chulézinho. Porque é plástico. Vai. Mas a gente lava e não tem problema. Né amiga. Tô aqui já lavando os meus tênis novos. E aí eu lavei. Coloquei ele um pouco de molho. Nesse produto aqui ó. Lisoform. Ele não deixa a roupa ficar com cheiro. Quando estiver secando. Sabe. Se demorar muito pra secar. Sabe aquelas roupas com cheiro ó. Até me molhei. Aquelas roupas com cheiro de cachorro molhado. Sabe. Então aí eu enchi aqui o tanque de água. E coloquei duas tampinhas deles aqui dentro. E vou deixar um pouquinho aí. Assim ó. Tá aqui dentro. Aí já lavei. Ficou branquinho. Lavei outra sapatilha minha. E aí. Vou colocar depois pra centrifugar na máquina. Pra secar mais rápido. E ele ficou branquinho ó. Vou preparar alguma coisa pra comer. Porque eu ainda não comi nada até agora. Mas eu não tô com tanta fome. Sabe. Eu descongelei uma carne moída. E ela ainda tá congelada. Mas eu preciso fazer. Porque eu já tentei descongelar duas vezes. Sabe. E se eu colocar pra congelar de novo. Minha amiga não sei se ela vai durar. Então vou fazer ela. Aí tem salada. Eu como salada. Então vamos fazer isso mesmo. Tô toda suada já. Nem parece que eu tomei banho. Tô fazendo um almocinho aqui. Carne moída. Aí tem salada. Aí tem salada. Enfim. Algum. E o que mais? E acho que tem alguns legumes. Então é isso gente. Bom gente. Almoço pronto. Então tem mandioquinha. Alface, tomate e carne. Eu vi gente comentando. Falando. Minha você não come arroz. Você não come feijão. Não gente. Eu tento evitar o arroz e o feijão. Eu como sempre no final de semana. Então no domingo. Quando eu vou pra minha mãe. Eu como feijão. Como arroz. Mas na semana. Eu tento comer só legumes e carne. Não sinto falta. Já me acostumei. Sei que tem gente que vai falar. Minha eu não consigo. Como é que você consegue? Mas gente. Pra mim é super de boa. Super tranquilo. Não sinto falta do arroz e feijão não. A não ser que tipo. É um frango cozido. Aí eu não consigo comer com salada. Eu tenho que comer com arroz, farinha, feijão. Fazer um bolinho e mandar pra dentro. Mas comida assim eu consigo comer tranquilo. Então. Bom almoço. E é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais pra mostrar minhas comprinhas. Eu utilizando. Se vocês gostam de vídeo assim. De looks. Quiserem que eu grave vídeos também. Tipo. Uma peça. Quatro looks. Sabe? Coisas assim. Dando dica de como utilizar algumas peças. Comenta aí aqui embaixo. Porque aí eu volto com vídeos assim. Eu tô querendo fazer vídeos de looks pra vocês. Tipo. Que nem. Um colete. E quatro looks. Sabe? Coisas assim. Que dá pra gente usar. E dá pra usar em vários tipos de peças. Então se vocês gostaram desse vídeo. Clique em gostei. Se vocês querem vídeo nesse estilo. Comente aqui embaixo pra mim também. Se inscreva no canal. E ó. Tô indo esse final de semana pra Jacareí. Que é o casamento que eu vou. Que eu falei pra vocês. E eu queria saber. Se tem alguém de Jacareí. Se tiver. Comenta aqui embaixo. Porque eu vou. No sábado de manhã. Vou andar pela cidade. Acho que eu vou no shopping. Vou almoçar por ali. E aí eu queria encontrar vocês por lá. Então comente aqui embaixo. Se tiver gente. A gente combina de se encontrar por lá. Tá bom? Um beijo. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.